Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, caralho Essa pireia do Pagunião, basta de fazer um dia Essa novinha que dá uma volada, basta de fazer um dia Fica sentada em cima da piraca, cinco horas no dia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir pra na pica